Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Mundo Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso Reign of Kings E é o seguinte, olha só, apareceu um cara pra te dar um abraço Toma o vagabundo Armadura pra nós Se tiver ruim, recua Não tô ruim não, mas eu posso ficar agora Ok, então recua, deixa comigo Tô tentando, ele tá vindo atrás de mim ainda? Sim, tô acertando ele Caraca, ele tá focando você, Cris, vai reto Agora ele tá focando em mim Pera aí, pode recuperar Caraca, eu tô amarelo Tô amarelo Opa, olha Vou aplicar aqui Eu tô vermelhão, Cris, eu preciso te ajudar Eu tô branco, vem pra mim agora Ok Avisa aí se ele me largar Opa, largou Ok, usa a bandagem Ah Roupinha pra nós O que que foi? Não consegue jogar com o tocando de ritmo? O que que foi? Hã? Se tiver ruim, deixa comigo, eu tô bom Eu tô branco ainda Ok, moleque Roupinha pra nós Dá roupinha pra nós aí, mano Opa, eu tô amarelo Ok, recua, deixa eu ver Eu tô amarelo e vermelho E tu não consigo andar Que porra é essa? Sei lá, velho Arrancou sua perna Eu tô indo atrás de você Matou Ah, moleque Deixa eu usar a bandagem aqui Pega aí Pega aí os itens pra você aí Não vai chorar esse aí? E vira lá do coiso Beleza Já chegamos bem aqui É, vamos lá Já usei bandagem Pegou tudo já? Javelim aqui Cara, burro, não usa javelim Não usa javelim, tem que morrer, mano É, vamos ver, vamos ver Olha aí, velho Pega a espada lá Vamos botar isso aqui aqui Se precisar Moleque, agora tem um crash, velho Sério? Vamos lá no castelo Ver se a gente consegue colocar O que é esse lockpick? Ah E bandagem Bandagem é importante No castelo? Sim Pera aí Deixa eu botar mais bandagem O cara veio lá dentro do castelo, né? E não era o rei Não era o rei Não E não é bom a gente ficar muito tempo aqui, não Sim, claro que não Vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui Pra te arrumar Calma aí Eu tenho um machado aqui Mas é cinco de dano, né? Machado? Não, machado é cinco já Ai, caralho Como é que não Botão direito Ah, e não dá, velho Pode ficar aí pro seu machado Eu não quero Eu queria botar os Dividir os javelins aqui, cara E tem que dividir um por um, né? É uma chatice Sim Cara, cara Tem até um portão, Jean E já tem um bonde de bloco Ah, moleque Aqui tem creche Vamos lá não, cara Vamos fazer uma base Aqui, chega aqui Ok Tem duzentos blocos já, velho E um portão Nossa, o cara deve estar louco, mano Olha onde o cara fez uma base lá Aonde? Tá vendo aqui? Lá no topo da montanha? Não Nossa, seu cérebro Renderizou pra mim, não Olha ali Olha o jogo Lá não tem uma ilhazinha ali, ó Sim, eu tô vendo as ilhas Mas não tem nada em cima delas, não No topo dela tem um orgulho Ah, agora renderizou Caraca, que da hora Ó Seguinte A gente tá no mesmo servidor Mas eu não sei porquê Ah Eu não sei Talvez quando Alguns dias você Fique sem jogar E aí você perca as suas coisas Ó Tanto que eu vou mostrar pra vocês aqui Se você viu o último vídeo Você vai lembrar desse lugar É exatamente o mesmo lugar Embora esteja faltando Algumas Algumas construções Mas olha só Ah Então Você tá vendo aqui Oi Eu não sei É o mesmo lugar Então é o mesmo lugar É o mesmo servidor Só que as nossas coisas A gente perdeu Né Então eu não sei Se tem algum padrão Reseta Enfim Mano É o seguinte A gente tem 200 blocos Porque lá na ponte Cris Sumiu tudo O muro Que tava lá Ah Então eu não sei Mano Vamos colocar aqui Já tem metade dos blocos Aqui pra nós Moleque Não é não Aí Já tem os tregos Aqui ó O workbench Opa Pera aí Eu tenho que botar o portão primeiro Fica de olho aí Já Tô de olho Não tem bloco nenhum Viu Vou botar o portão Porque o portão é O portão é do patrão Portão que manda Hã Caraca Que portãozão Moleque Olha aí Olha só Isso deu bem Bom Eu sei que a gente Falou que não ia fazer Mais casinha Mas pô O cara dando 200 blocos Pra nós Pô Tá pedindo pra gente Fazer a casa Tá pedindo pra gente fazer Agora tiver que fazer do zero Pode esquecer Inclusive você Que tá deixando Nos comentários Aí tão cedo A gente não vai fazer casa Mano Pô O cara chegou aí pra gente Ó toma aí Os blocos armadouros Aí pra vocês Eu não quero mais não Não quero mais jogar Pode pegar aí pô Sim Deu aí pra gente Na boa vontade A gente vai recusar A gente vai fazer uma casinha aqui A gente sabe que a casinha vai ser Destruída Mas tipo Tem que ficar de olho Velho Eu tô de olho Esse aqui seria o primeiro lugar Onde eu viria Como eu vim daquela vez A gente veio daquela vez Pô todo mundo que vai no caçado Passa por aqui Ai meu Deus Aqui vai ser o Pedágio né Que eu deixo pra gente cobrar Caraca Vai ser muito bom Se a gente Conseguisse fazer os bagulhos de pedra Inédito Que durasse uns 20 dias Tá ligado Mas é muito trabalho A gente perde muito tempo Fazendo isso E aí não fica legal Pô pra construir uma casinha Básica de madeira É um tempão Só que quebramos madeira Peraí o cara O cara deu 200 bagulho pra nós O cara deve estar Bolado velho Imagina Ele acreditou Ah dois pelado Vou encarar Vou encarar moleque Facinho Não sabe com quem tá mexendo Moleque Os caras não sabem Que aqui que é É quem vai ter nós Peraí Peraí Mas eu tô vacilando Deixa eu botar o Crest Aqui cara Né Sim bota o Crest Que demora pra caramba Esse treco né Sim porque pelo menos Calma aí Cris Eu tive uma ideia Se a gente fazer tipo Uma torre E colocar o Crest Em cima Não não E depois remove os blocos Aí o cara não consegue Bater no Crest Pra quebrar ele Não consegue Agora dessa vez Eu já tô Malando do Crest Vou botar ele aqui Tá conquering Beleza Ok tô vendo aqui Esse treco demora Pra capeta Esse negócio Então já vamos Colocando aí Fica observando aí Tô só observando Ninguém vai chegar aqui não Nossa casa não tem porta Tem portal Portão mano Ó os caras devem estar já Já querendo caçar nós mano Quem que é Deixa eu ver Não não é o rei que tá falando não Não sei mas Esses caras que jogam tudo Em bando gigante Os caras é Assim mesmo velho Eles juntam um com o outro Pra destronar o rei velho O rei aí Mó humilde né Coloca só 20% Só 20% É tipo Brasil cara Os caras não aguentam Vivendo no Brasil Fica nessa Mano tem muito bloco já Eu vou conseguir fechar a casa inteira Tem 130 e poucos blocos Caraca moleque Aí sim Sabe o que eu vi um cara comentando lá Cris Que a gente é tipo A Dilma e o Lula A Dilma e o Lula né rapaz Olha lá Do Do Regal Kicks A gente cobre imposto Mete a faca Sem dar sem piedade Agora tem que fazer aqui Baratinho aqui Ih caramba Como é que eu vou passar pra ele Dá pra passar em cima do portão Não precisa nem passar Olha aí Moleque E eu ali velho Fazendo uns bloquinhos de De palha Só pra subir em alguma coisa Caso precisar Mano esse jogo é o seguinte Cara Já a gente precisa agora É Fazer uma cama Velho Assim como é que faz cama A gente vai ter que fazer primeiro workbench Aí eu não tenho madeira Já já a gente vai ter que Pegar madeira de verdade Não é essa aqui que a gente roubou Workbench tem ali Quer dizer Nós não roubamos Nós tomamos como Como taxa Pra eles viverem no nosso reino Reign of Kings é o reino do Total Armor Não interessa o servidor É tudo nosso Tudo nosso Ah mas eu não É nosso Se você tá jogando no servidor A qualquer momento A gente aparece no teu servidor aí Moleque Pra cobrar os impostos Isso aí Cala pronto Agora eu segui Tenho certeza que quando eu cair ali Vou tomar dano Ah Quebrei a perna Ok Jean É Pode fazer as honras de pular aqui dentro também já Calma aí Chris Tá falando ali Jean's Guild Como é que muda Eu quero colocar a Total Armor ali moleque Não sei Não mexe nessa não Agora deixa assim mano Ok Acho que eu vou te mudar Mas vamos mudar isso depois Que conquistar né Eu acho que pode mudar o nome Ah então vamos mudar Vai Change Ok Change the guild name Caraca Essa aqui vai ser a nossa casa mais easy Pronto moleque Pô moleque O cara chegou aí pra gente Toma aí pra vocês Eu nem queria velho A gente nem queria Tá ligado Tipo Viu o cara botando os braços Ei Toma aqui pra vocês Os itens Toma aqui Item novo Olha só Pô pelo menos esse cara aí não chorou né mano Não chorou né velho Isso aí é Joga Joga nice Joga nice Isso aí sabe que Quem manda é a gente Porque O que 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 é isso velho Olha o teto Como tá ficando já Isso tá ficando bonito isso Eu espero que isso não tenha física Viu porque a gente não construiu nada grande assim ainda né Mano é física cara Jogo índia não tem física não Ah é velho A gente viu um monte de itens flutuando já Então tá tipo Sim O mundo é ter O negócio aqui Ah moleque Ali não Ali não Como é que você conseguiu colocar um bloco em cima do outro Vai ser que você tá embaixo Pois é cara Não me pergunta qual Mas é mais legal que Minecraft Olha aí Olha aí Ó Chup Jup Ah moleque Olha só Aí sim Pronto Tem a clarabóide Já a gente fecha ela Clarabóide é nada Eu vou fechar Aí ó Pronto Ó Olha aqui Ok fecha 600% moleque Acabou? Não tem mais aqui Ah moleque Acabou Vamos guardar esse crash aqui ó Enquanto tiver o crash Vai ser o túmulo isso aí vai Coloca o bloco em cima dele agora Ah Enquanto Ih só tem mais uma tocha viu Chris Não tem problema O crash daqui a pouco vai iluminar a nossa vida Olha lá Sim daqui a um milhão de horas Talvez no próximo episódio a gente já tenha crash Ih caramba Tem que fazer mais alto aqui Sim pro cara não pular em cima A casa mano É só a esperança De que a gente consiga nascer aqui Sim Só serve pra isso mano Pra nascer junto É Pra ter essa esperança Ih Vai ter que descer Que ele ainda pode colocar mais e não Ó tá Caraca Aí sim moleque Ah Não coloquei um errado Pressionou aqui em cima da minha cabeça Aqui Porque agora o cara Se o cara vier por cima também Tudo bem Pode entrar na casa Fica à vontade Mas não pode chegar no crash O crash é um túmulo praticamente Não vai caber nem campo nessa casa Mas não tem problema O crash tá salvo Aqui Eu só botei uma parede né Então agora vamos pra segunda parede Olha aqui ó Aqui vai ser tipo O cara vai tentar entrar Tá ligado Não vai ter nem espaço pra ele passar Ok moleque Ai Ai sim Aqui Deixa eu ver Cadê a cama velho A cama precisa de Precisa de madeira pra fazer cama Cris O resto eu já tenho Precisa de 120 madeira Pra fazer duas camas É só que esse cara Ele converteu tudo em Nessa madeira aqui Tá ligado E daí eu trouxe até a iron pra nós Mano Cara tu fez até o favor Ah acabou Cinco blocos só Não empurra não Vagabundo Vai dar pra fechar isso aí Não vai fazer escadinho pro cara não Não Tudo bem Deu Ok então remove esse dente aqui ó Pro cara não subir e cavar por cima Não que dente Ah Ai sim moleque Só não dá pra completar ali e tal Mas tá A gente vai Vem aqui E fecha o paranoia aqui tudo Ah ninguém consegue subir Naquele ali não velho GG moleque E aí G 200 Porque aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.